Oi, meu nome é Euler, eu tenho 41 anos. Oi, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá indo almoçar, boa noite pra você que tá indo dormir. E hoje, quinta-feira, dia 11 de abril. Então, esse vídeo foi gravado na quinta-feira, no dia 11 de abril, mas tem uns problemas, eu apaguei umas partes do vídeo que não deveria. Não, você é burro, cara, que loucura. E aí, não deu pra terminar de editar esse vídeo, então ele tá sendo lançado, ele tá sendo postado no dia 12, na sexta-feira. Mas, tudo bem, segue aí. Abriu, né? Eu tô com o olho vermelho, tô meio sonolento, porque hoje eu tive que acordar cedo pra ir fazer exame de sangue, então eu ainda tô meio... Tô meio dormindo. Mano, você tem demência? Mas... é a vida. Fazer o quê, né? Bom, deixa eu gravar esse vídeo antes do carro do ovo passar, né? Porque... Senão o Guilherme vai continuar me zoando até o final do ano. Então, finalmente chegamos a 400 inscritos no canal. Porra! Tudo isso? Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal, todos vocês que assistem meus vídeos, todos vocês que dão likes, a vocês que deixam comentários, críticas e que apoiam os meus vídeos. Eu sei que meus vídeos, geralmente, não tem nenhum conteúdo que preste. Bom, provavelmente vocês devem estar ouvindo o cara vizinho cortando o azulejo com a máquina, mas fazer o quê, né? É... vai assim mesmo. É um vídeo rápido, vai ter muita edição. É um vídeo rápido, vai ter muita edição. E é isso, né? Eu brinquei falando que... Chegar até o final do ano... Ah, bagulho. Eu vou ter que esperar o carro do ovo passar, porque não dá, não. Uma hora depois... Bom, pronto. O carro do ovo já passou. Agora já dá pra continuar o vídeo, né? Fazer o quê? É sempre assim. Tudo acontece na hora que eu começo a gravar um vídeo, né? Cachorro late, vizinho corta azulejo, carro do ovo, carro do vizinho, carro da oficina... Fazer o quê, né? É a vida. Então, ontem eu fiz um vídeo falando do... comentando do filme do Shazam e eu esqueci de falar que tem uma parte lá que o menino fala que achou a mãe do Billy Baxton, a mãe do Shazam, é... Utilizando o mesmo esquema do jogo Watch Dogs, né? Ele hackeia a internet e aí ele falou que utilizou o jogo Watch Dogs pra poder localizar a mãe dele. E eu acho engraçado, né? Que Watch Dogs é o jogo que eu mais joguei na... na... no Xbox One e no... Até no computador, né? E é um jogo, cara, que eu acho que eu me divirto muito. Você vai hackeando as pessoas, hackeando os carros, é... Chamando a polícia pra prender as pessoas, a polícia pra... É... Correr... Tipo, você chama a polícia pra prender as pessoas, depois você chama os bandidos pra matar a polícia, aí depois você manda a polícia matar os bandidos e aí faz mó confusão. E eu acho isso muito da hora, cara. E eu gastei muitas horas só fazendo essa brincadeira do jogo. E eu recomendo, se você não jogou Watch Dogs, principalmente o 2, você pode usar drone, pode usar carrinho de controle remoto, eu recomendo você jogar o Watch Dogs 2. É... muito da hora. Mas... Esse vídeo é pra agradecer, né? Uns 400 inscritos do canal. E... Vamos continuar com a brincadeira, né? Vamos ver se a gente chega até mil inscritos até o final do ano. Ah, 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 ah Sexto A, né, o Gabriel Rodrigues, Yara Nóbrega, Ju Nascimento, Brian, Fábio Campos, o Free Fire TV, que eu não sei seu nome, né, tá sempre comentando, deixou um monte de comentário nos meus vídeos, a Isabela Pereira, Samuel Hermano, ao Tio Black, também não sei quem que é, né, pro Victor, pro Ben Castro, ah, o Ben Castro é o Cauê, do sexto A, e se eu esqueci de alguém, me desculpe, né, mas esses foram o que eu vi aqui nos comentários, que pediram pra mandar um salve, e é isso, grande abraço a todos, tenha uma ótima quinta-feira, né, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe um like, se você não gostou, deixe um dislike, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma sugestão, e é isso. Grande abraço a todos, até mais.